Sonhar dando alguma coisa, você tem que ver o que você está dando e para quem você está dando. Ele sonhou dando uma moeda de um real para uma mulher. Agora, como era essa mulher? Sonhar dando é bom, depende do que você está dando. Por exemplo, sonhar dando uma moeda, quer dizer que você está dando crédito, você está dando um dom, você está ajudando a pessoa. Então, aí está ligado à benevolência. Aí também, dando uma flor, está ligado à emoção. Deixa eu ver mais. Dando uma roupa, é sinal de proteção. Dando um beijo, é sinal de carinho, depende do lugar do beijo. Para você ver como os sonhos dependem dos detalhes. Beijo na testa, respeito. Beijo na bochecha, carinho. Beijo na boca, é questão de homem e mulher. Beijo no queixo. Aí, em cada lugar, beijo no nariz. Entendeu? Pastor, sonhando dando uma fruta. Então, essa fruta pode ser um sentimento, depende do que fruta é. Entendeu? Então, sonhar dando alguma coisa é bom, geralmente é bom. Agora, você tem que observar. Faça uma pergunta, já que estamos ao vivo. Faça a pergunta, pode fazer aí. Pastor, ela estava bem necessitada. Então, esse sonho representa que você... Benevolência, né? É, que ela está... Agora, quando eu pergunto como era ela, a roupa, o jeito dela, né? É. É como se eu estivesse pagando a ela. Ah. É. Por algum favor. Hum. Aí já vai mudando o sentido, né? Você dando uma moeda para uma pessoa mendiga é benevolência. Agora, você pagando é porque ela te fez algo. Né? E ela fez o quê? Pode ser um voto, um pacto que alguém fez ou você fez no passado. E esta mulher, se ela for parecida com mendigo, mulambo, pode ser um espírito. Então, sem detalhes não dá para dizer o que é. O que eu posso dizer é o seguinte. Quando você sonhar dando, você tem que saber o que é que eu estou dando no sonho, a quem eu estou dando. Por exemplo, vou me lembrar aqui de sonhos, né? Sapato. Você sonhou você dando sapato para a sua mulher. Sapato, que tipo de sapato? Alto. Honra. Você está dando honra para a sua mulher. Brinco? Honra. Diadema? Honra. Colar? É uma espécie de honra na matéria. Dando comida? Então, você está alimentando essa pessoa, né? Então, você tem que ver o que você está dando, né? A quem você está dando. Aí ele diz, pastor, ela estava vestida como um tipo de mendigo. Era ela, né? Então, você estava pagando a ela por um favor que ela te fez. Aí já muda o estilo. Aí já não é benevolência. Possivelmente algum pacto que alguém fez, ou você fez, e você está pagando no mundo espiritual. Aí mudou totalmente. Gente, a maioria das pessoas que erram, porque todos nós erramos, deixando bem claro, tá? O som está bom? Eu estou ao vivo, tá? Está alimentando essa pessoa, né? Hã? Hã? Deixando bem claro, tá? O som está bom? Eu estou ao vivo, tá? Então, a maioria das pessoas que erram na interpretação do sonho, é porque eles não observam os detalhes. Veja aí no nosso canal, olha o título, detalhes dos sonhos. Como identificar os detalhes. O Espírito de Deus é que ajuda a gente a interpretar na hora os sonhos. Por isso que estamos ao vivo. Então, essa mendiga, se ele estivesse dando um esmola à mendiga, era benevolência. Caridade, amor, essas coisas. Mas ele está pagando a mendiga. Então, essa mendiga é um espírito. Mudou totalmente, velho. É um espírito mulambo. É um espírito de depressão, é um espírito de coisas antigas. E se ele está pagando, é porque ela fez alguma coisa para ele. Então, houve algum pacto. Ele pode ter feito o pacto. A mãe dele pode ter feito algum pacto. E é um espírito que muitos chamam de Maria Mulambo. Espírito mendigo sempre está ligado à pobreza e à depressão. Vem, Marinha! Anote aí, por favor. Mas se o pacto foi feito, a graça não chegou, chegou. Mas você tem que desmanchar, né? Pacto é pacto. Pacto não tem esse negócio de crença, religião, não. Pacto é pacto. Quem fez um pacto com o diabo, com qualquer outro santo, espírito, você vai ter que rever esse pacto. Não adianta o cara dizer, eu sou crente, eu estou livre. Não está. Ele vai pegar você. Pessoas fizeram um pacto com o diabo, se converteram, deram de crentes. De vez em quando, um raio batia no carro, bateu no avião. É o diabo dizendo, eu estou cobrando. Mas um dia, acerta, tá? Como é que um raio bate no avião duas vezes? Alguém está cobrando alguma coisa. Mas não tinha autoridade de matar. Mas um dia ele vai catucando, 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 vai procurando, procurando, até achar. Tomara que não ache, porque Deus é grande, né? Entendeu? Quem é que está entendendo? Então, o sonho é ruim, é péssimo. O sonho mostra que você tem, está pactuado ainda. E está pactuado com a mendinga. Mendingo no mundo espiritual é espírito de pobreza, depressão. Tem que ter cuidado com depressão, tá? E fracasso. No mundo dos sonhos, é como, por exemplo, eu amo palhaço. Mas no mundo dos sonhos, palhaço é outra coisa. Entendeu? É como coringa. Então, os espíritos mendigos, ou que se apresentam, os antigos chamavam, eles diziam, mulambados. Ou Maria Mulambo, porque era mulher. Mas também tem João Mulambo, que é homem. No seu caso, é Maria Mulambo, que é mulher. Uma mendinga. E você paga ela. Por que você paga? Então, esse pagamento pode ser um problema na sua vida. Esse pagamento pode ser um sofrimento, solidão. Esses espíritos, eles precisam. Pactos precisam ser renovados. Ou acabados. É. Pacto tem fim, sim. Tem fim. Depende do pacto. Agora, o fim pode ser um ano, três meses, dez anos, vinte anos. Quando terminar, o caba está lascado. Olha aí. Ele dizendo, pastor, estou no fracasso. Pem! Para, pei! Pá, pá! Olha aí, velho. Ele está ao vivo, velho. Esse fracasso que você está passando, é essa mulher que está provocando. Ela é um espírito. Pesado. Muitas pessoas brincam com Maria Mulambo, porque, geralmente, ela não é agressiva. Ela não fura, ela não dá uma paulada. Não. Mas ela seca a vida do cara, e o cara não consegue nada. Sabe o que é nada? E acaba na depressão. É chamado Espíritos Mendingos. Pode colocar aí, Espíritos Mendingos, Jóílson de Assis. Vou colocar aqui para você ver. Ó. Espirito, ó. Você vai apontar assim, Mendingos. Todo sonho que você quiser colocar, você coloca. Sonho tal, Jóílson de Assis. Tudo que eu falo aparece. É Mendingogó. Jó, Jóó e I, So, So. Jóílson de Assis. Cuidado com o Espírito Mendingo, tá? É igual ao Espírito que anda para trás. Sonhar com uma mulher esmulambada, homem tipo mendigo. Há um ano atrás, olha aqui o vídeo Sete mil pessoas assistiram Sonhar com o ex virando mendigo Sonhar com o mendigo Há um ano atrás de novo Sonhar com o mendigo invadindo sua casa Há um mês atrás Sonhar com o homem estranho e sua raça Ou macabro, ou mendigo Cinco anos atrás Sonhar dormindo na rua nua Desprovisão Mulher sonhou com Maria Mulambo Mendigo há um mês Tipo vulto sombra Olha só Olha Deus é grande, Deus é maravilhoso Justo demais, santo demais, louco demais Espírito mendigo Apareceu cinco vídeos, está vendo? Aí você assiste os cinco vídeos Espírito Mendigo Jóiço de Assis Sonhar com o mendigo invadindo sua casa Há um mês Sonhar com a mulher esmulambada Que é o que você sonhou Tipo mendiga Há um ano Sonhou com o ex virando mendigo Aí é uma macumba do ex Tipo os vultos Intercâmbio da alma Tal, 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 tal Né? É Então tem alguma pergunta a fazer? Resposta Cuidado com espíritos Medigo, tá? E espíritos que andam Para trás Todos eles É espíritos de atraso O espírito que anda para trás Provoca prejuízo É que ele anda de ré Ele só anda de ré Pra, 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 pra Você já ouviu falar nisso aí já? Hã? Quem que está me entendendo? Aí a própria pessoa que perguntou O sonho falou Que a vida dele Cadê? Ele falou aqui Que a vida dele está em atraso Que a vida dele está parada Olha aí É a mendiga É a mendiga Você está pagando a ela Tá entendendo? Essa prata aí É Por isso que é bom A gente interpretar o sonho ao vivo Cadê ele? Aqui, ó Estou no fracasso Olha ele dizendo aqui, ó Já estou no fracasso, pastor Então você Esse fracasso, meu irmão Que você está passando É esta mulher que está provocando E o sofrimento que você está passando É O pagamento Os demônios se alimentam de sofrimento E quanto mais a pessoa sofre Mais eles se alimentam Então você está dando a moedinha pra ela Então o sonho é maravilhoso, meu irmão Porque ao vivo é gostoso demais Porque a gente vê o resultado Olha aí Olha aí Estou no fracasso Tá vendo? Sonhou com a mendiga Quem dá glória a Deus? Quem é que vai dar glória a Deus? Porque Deus revela as coisas A gente não está brincando aqui, não A gente está falando coisa séria Bem, a gente brinca Porque a gente tem que brincar Mas é coisa séria Tá? Cuidado com esse espírito Quem é que pode dar glória a Deus, gente? Porque Deus revela Agora Por que Deus revela? Glória a Deus, pastor Lisiane Vieira Deus revela pra gente mudar Você não precisa pagar Nada mais pra essa mendiga Ela já te roubou demais Ela já te roubou demais Desfaz Se entrar na igreja Desfizesse pactos Então você estaria livre Você não já faz parte da igreja? Mas por que ela continuou te roubando? Agora sim Olha como os sonhos são detalhistas Gente, a gente está ao vivo Quem está dizendo Eu estou ouvando Quem é que está ouvando? Nós estamos ao vivo, meu irmão Aqui, eu estou ao vivo aqui Não tem nada aqui Só o... Então, você estaria livre Você não já faz parte da igreja? Mas por que ela continuou te roubando? Agora sim Olha como os sonhos são detalhistas Gente, a gente está ao vivo Quem está dizendo Eu estou ouvando Quem é que está ouvando? Então, olha Quem é que está dizendo Eu estou ouvando, pastor Olha como os sonhos são detalhistas Gente Aqui não tem nada Nada escrito Aqui só tem você Eu A televisão Aqui no meio É o Prasma E Deus Eu, Chiquinho E sim ou não Então Se ele estivesse dando uma esmola A uma mendiga Seria benevolência Caridade Paz Olha como os detalhes mudam tudo Pastor Oie Pastor Sonhei dando uma esmola a um mendigo Pronto Caridade Benevolência Mas eu não estava dando Pastor Eu estava pagando a ela Por algum favor que ela me fez Então É pacto Mudou geral Véi Mudou geral É como vaca Vaca gorda Abundância Mas se a vaca gorda Estiver correndo atrás de você É tribulação Provação Interessante, pastor Esse assunto É interessante Os caras que ficam copiando E copiando de um E copiando de outro Eles não A primeira pessoa a falar dos detalhes No Brasil e no mundo É Joice De Assisa E Chiquinho Pode olhar isso aí E a glória é de Deus A glória é de Deus Está entendendo? Os caras não observam os detalhes Detalhes Tão pequenos De nós dois Então Um podia dizer Ele é muito caridoso É benevolência É um coração bom Mas não é Por quê? Porque existem os detalhes Qual é o detalhe? Ele não estava dando Ele estava pagando Aí muda Aí a mendiga já não é mais mendiga A mendiga é um espírito Chamado Maria Mulão E ele está pagando um voto Que alguém fez no nome dele Ou ele mesmo fez Então Aí eu falei Produz fracasso Produz desgraça Miséria Atrasos Infertilidade na vida Aí ele falou Eu já estou no fracasso É ela É ela que está fazendo isso Não é porque você é burro Ou porque você Não É esse espírito aí Veja aí, por favor CPF dos demônios Joilson de Assis Ataca ela Ataca Faz um voto Sai Em nome de Jesus Então Sai desta miséria Deus não fez a gente Para ser miserável Entendeu? Deus fez a gente Para viver e ser feliz Entendeu? Mas ele aceitou Pastor Aceitou o quê? Eu não entendi Mas ele aceitou É A mendiga aceitou Né? É A questão de aceitar Jesus Está na igreja Não se livra Desses pactos Não Tá? Bem, se você acha Que livra Amém, né? Mas eu digo para você Que não livra Eu tenho uma lista De pastores aqui Que tem problema Com maldição Eles não são Aceitaram Jesus Eles são pastores Tem que quebrar É porque ninguém Fala isso Que ninguém Vai ficar dizendo Né? Essa mulamba Aí Ela tem um acordo Com você Agora O que é acordo? A hora que Deus revela Pode ser sua mãe Seu pai Pode ser algum pacto Alguém que fez Pode ser sua esposa Que fez Alguém fez alguma coisa Que ela está cobrando Tá entendendo? E A cobrança dela É frafra É o quê, rapaz? Frafra O que é? Autoridade Fracasso É Enfrentando ele A Bíblia não diz Tudo aqui é na briba Tá na briba Tá na briba Tá na briba Resistir ao diabo E ele fugirá de vós Eu peço para vocês Que tem esse problema Para vocês Verem no nosso canal CCPP CPF dos demônios Oxi É, Chiquinho CPF dos demônios No CPF dos demônios É A gente ensina Como enfrentar Esses espíritos Você não viu ela? Você tem a cara dela Você tem o CPF dela Como usar? Veja lá no vídeo CPF dos demônios Joilson de Assis Tá? Verdade, pastor Aceitar Jesus Não elimina pactos antigos Não Pode eliminar um Eliminar outro Mas tem pactos Que independente De sua religião Ele existe É É Espiritual É Muitos pastores Têm problemas Gente, nós é humano Né? Nós é humano Nós é Zuzu A gente pensa que é Didi O que é, rapaz? A gente pensa que é Didi Divino Mas nós somos humanos E temos nossas fraquezas Então está interpretado o sonho A dica é Veja o vídeo CPF dos demônios Você pode vencer essa Maria Mulamba Ela está desgraçando a tua vida Você faz Mas ela queima Ela arranca o que você planta Você planta seu jardim Ela arranca Você planta seus sonhos Trabalha que nem um condenado E não tem Não vem o resultado Cristo quer que você plante e colhe Ela não Você planta e ela colhe Entendeu? Esse sonho é muito significativo Muito mesmo Você pode mudar A sua vida Através desse sonho Veja aí CPF dos demônios E haja como eu ensino lá Entendeu? Ok? Pronto Deixa eu ver aqui E... Pronto